Epa, epa, se não são os meus amigos Anzeca e Glenda. Glenda, minha querida, eu quero dizer pra você não ficar triste, porque eu fiz uma promessa. Se o meu tricolor ganhasse, eu me depilaria. Então eu vou mandar pra você uma foto minha depilado. E aí, moçada, meu do caraca, cara, o São Paulo campeão. E aí, Zeca Kozlovski e Glenda Camargo. Agora você só vai cantar a música que eu fiz. Em setembro de 23, botou o Flamengo na roda. Ganhamos pela primeira vez. E o São Paulo é maravilhoso. Meu do caraca, cara! Oi, Glenda Kozlovski. Oi, Zeca Camargo. Quero dizer que eu tô muito feliz com esse título do São Paulo. É uma alegria efusiva. Estou comemorando bastante. O São Paulo ganhou, mas quem ganhou de verdade foi o Cinema Nacional. Porque eu vou lançar uma sequência de filmes depois desse título. Um vai ser o Alto da Copa Vencida. O outro vai ser um remake do Cheiro do Ralo, chamado Cheirinho do Ralo. E também meu nome não é Gabigol. E, claro, ele. O treinador invisível. E é replacing ele?